Música Bom galera, antes do vídeo começar, eu só queria deixar um anúncio rápido aqui pra vocês Galera, eu crio um Instagram pro canal, ou seja, eu só posto conteúdo do canal Lá galera, eu converso com todo mundo, dou dica de inventário, chamo as pessoas pra jogarem comigo Então eu posto muita coisa nesse Instagram, então eu recomendo vocês seguirem Vai tá aparecendo aí na tela o link do Instagram, e é isso E bom galera, pra você que quer me doar uma skin, seja qualquer skin, se for uma skin que, tipo assim, vale a pena Eu vou colocar seu nome e vou deixar no meu inventário pra sempre Você sempre vai ver que eu tô com aquela skin, quando eu tiver jogando competitivo e tal, o seu nome vai estar naquela skin Se você quiser me doar, meu trade link tá aqui na descrição, então manda lá que eu vou aceitar com todo carinho E vai ter seu nome na skin E aí galera monstra, como é que vocês estão? Bom galera, como vocês estão vendo o vídeo de hoje, eu tô com uma faquinha aqui Então vocês podem esperar que o vídeo tenha a ver com facas Mas bom galera, antes eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like Que é muito importante E assim vocês me animam muito a fazer vídeo Mas é isso Bom galera, hoje eu vim trazer um vídeo de um inventário pra vocês full stat track Inclusive a faca stat track E tudo isso galera, por mil reais Ou seja, mil reais é uma quantia que a maioria do pessoal aí gasta no CS Digamos assim, quem quer ter skins Então acho que é uma margem de gasto bacana pra montar um inventário Então se liga aí no inventário que tá um inventário muito, muito top Bom galera, começando com esse falcão É um falcão testado em campo Aço de damasco Um canivete falcão galera Que eu praticamente não gosto da canivete falcão Do canivete, não da skin Mas a skin aço de damasco É uma skin galera, digamos assim, razoavelmente legal Tipo assim, no sol galera, igual vocês estão vendo aqui Ela é muito legal, ela é muito da hora Porque ela brilha muito E com isso, a skin fica muito, muito mais divertida pra se jogar E acredito que chama bastante atenção Durante um competitivo Mas falcão pra mim não desce, não sei porque A canivete pra mim eu não acho muito, muito da hora Bom galera, começando com a primeira skin é uma glock Lembrando que todas as skins desse inventário é stat track galera É uma glock sacrifício Uma glock muito legalzinha galera Uma glock que tipo assim É aquela glock que você não quer gastar muito Mas você quer ter alguma coisa bonita Então você vai lá e compra essa glock E você não vai se arrepender nunca Do tecnei galera, pra não ficar nada feio e sim bonito É a tecnei bambular, acho que chama assim Tecnei que eu uso atualmente no meu inventário também Ou seja galera, é a tecnei que eu curto bastante Vocês tão vendo como é que é da horinha jogar com uma faca aqui Igual eu tô com a tecnei, eu puxo a facinha aqui É muito da hora E eu acredito que quem seguir esse inventário vai curtir muito galera Porque tipo assim É um inventário que Por mil reais galera Você consegue montar esse inventário que tá muito, muito legal Muito top mesmo Sendo que tem gente que tem muito mais de mil reais no inventário E não tem um inventário tão bacana Igual esse que eu tô mostrando pra vocês Mas essa é uma tecnei muito, muito bacana também Legal galera, não vou nem falar muito da desert Porque a desert padrão Eu sempre coloco ela nos vídeos Então não vou nem falar pra vocês que conhecem a VLT Que é a melhor desert custo-benefício atualmente Na minha opinião né Custa-benefício porque ela custa 7 e pouco galera Então custa muito, muito barato Uma desert tão bonita igual essa Galera, não sei se eu falei pra vocês Mas eu inventário top básico Então passando pra UMP Que é a submetradora que eu coloco aqui no vídeo Porque acredito que muita gente ainda joga de UMP Eu particularmente tô jogando de UMP ainda Porque a submetradora é muito forte Então eu acabo colocando a UMP Nascer da Lua galera Uma submetradora Uma skin muito, muito legal galera Inclusive tem a skin de Glock dessa arma também Ou seja, então dá pra você fazer um kit aí Se você tiver uma grana a mais Tipo com essa UMP Com aquela Glock nascer da Lua E tem mais skins que tem kit Então dá pra vocês ir fazendo vários kits Tá ligado? Se vocês quiserem eu trago um vídeo de inventário Combinando esses kits Basta deixar nos comentários Fala assim que vocês querem Que eu vou juntar todos esses kits Os mais legais E vou trazer aqui pra vocês Mas é uma UMP muito legal Mas é uma UMP muito legal galera Que custa apenas 5,19 5,20 Praticamente 5,5,50 Por aí vocês vão pagar nessa UMP galera Uma UMP muito, muito, muito interessante Muito legal de estar jogando E bom galera Como vocês sabem Que não tem Galil Eu é fã Mas essas skins são só as principais Por isso que é um top E básico Então bora pra cá Que vocês vão cair de cara Bom galera Resolvi colocar uma K azul laminado Claro que ela não vai com esses adesivos Inclusive galera Se vocês quiserem deixar nos comentários Eu posso trazer um vídeo Com as melhores skins Com os adesivos Que a Tua Vista 2014 Como assim Jota? Tipo assim galera Eu pego essas skins As skins Tipo assim galera Eu pego as skins Por exemplo a cara Headline Coloca 4 Jedi Power Holográfico Pregado 2014 Vai ficar muito, muito linda Mano É uma das skins mais lindas do jogo Com adesivo Ou seja Sei lá Uma Alp Gangneer Com 4 Titan Pregado galera Eu posso trazer essas combinações pra vocês Basta vocês pedirem aí E eu fazer um vídeo Qual a combinação Poderia ser a mais cara do mundo E tal Algumas que não lançou ainda Não sei Algo do tipo Que eu acredito Que vocês iam gostar muito Tô pensando nessa ideia também galera Mas Vamos ver o que vai virar Bom galera A K azul laminado Acabei colocando aqui pra vocês Tá jogando Uma K que eu galera Gosto muito Tipo sempre gostei muito dessa K Achei ela muito insana sempre Porque Uma K legal pra tá jogando galera Tipo não enjoa tanto É bem melhor que a Port Elite Na minha opinião claro E Digamos assim Bem melhor que a Hatch Rod também Muita gente não acha Mas eu acho ela melhor que a Port Elite Que a Hatch Rod É um ótimo custo-benefício Principalmente pra quem quer comprar itens StatTrek Pô galera Uma K dessa StatTrek Tá custando cerca de 130 reais Ou seja Não é nada barato Eu já lembro que essa K Custou 30 reais StatTrek Hoje tá 130 Mas mesmo assim ainda compensa muito Porque se você for ver bem Porque se você for analisar bem Uma Headline Tá custando cerca de Sei lá 240, 250 reais StatTrek E essa tá custando 130 Ou seja A metade do preço da Headline E essa é uma K muito bonita Que combina muito com adesivos também E bom galera Pra encerrar Resolvi colocar uma Alp Que é uma Alp adorada por muitos Inclusive a minha Alp atual também Alp Ateris Também galera Claro que ela não vai com esse adesivo Foi apenas um adesivo Que eu coloquei no Sculpe Pra chamar um pouco de atenção e tal Mas é uma Alp Que particularmente Galera Eu acho uma Alp muito, muito linda do jogo Como eu sempre falo Eu acho que ela não deveria ter Essa qualidade que ela tem Tipo ser restrito Eu acho que ela deveria ser Sei lá Classificado Ou covert talvez Mas quem decidisse é a Valve Então eu não mando Nesse skins Mas galera Uma Alp que sem dúvida Quem comprar Vai gostar muito de jogar com ela Vai querer dar várias balas de Alp Porque galera Uma skin muito, muito, muito bacana Lembrando galera Que sempre tentei pegar skins Com float muito, muito baixo E isso ajuda na qualidade da skin Bom galera Passando pro lado CT Começando com essa USP Flashback StatTrek também Pra quem não sabe Um jogador muito famoso E profissional de CSGO Que é o Phelps Tem uma USP dessa E joga com uma USP dessa E a StatTrek também Então pra quem comprar essa USP É só se inspirar no Phelps No pistol Que é GG Mas é uma USP Muito, muito legal Galera Eu coloquei esse adesivo Galera Só pra dar uma chamada Mais um pouco a atenção E tal Mas vocês podem comprar Sem adesivo Ou com alguns adesivos Verde Sei lá Azul Meio escuro Não sei Talvez Daria pra montar Alguns adesivos bem legais Na USP Caso você queira Phelps 7 Galera Padrão Perigo urbano Phelps 7 Que eu acho muito Muito legal E também galera É uma Phelps 7 Muito custo benefício Porque é uma Phelps 7 Muito linda Como vocês estão vendo Vermelhinha em cima Com os detalhes pretos e cinza Embaixo Então é uma Phelps 7 Muito, muito legal Como vocês estão vendo Então Acho que vale a pena Investimento Nesse Phelps 7 StatTrek Que tá precisando Cerca de 6 reais Praticamente Bom galera Como não tem famas Essas coisas Então bora passar direto Pro M4 Olha galera Desincocolei no M4 Mano Esse é bem power No lugar da Cara do gavião Ou seja Ficou muito, muito louco Mas claro É impossível achar Uma M4 dessa Com um preço barato Mas essa M4 StatTrek Eu coloquei galera Tipo Tá num preço muito acessível E tipo assim Acho que Compensa muito Essa M4 Pra quem gosta De marcar as kills Galera e tal Eu atualmente No meu inventário Tá quase StatTrek Tipo Uspe, Glock AKM4 Tá StatTrek Alfa eu não gosto galera Porque eu jogo bem pouco Tipo Eu não sou acostumado A jogar um DM Jogar alguma coisa de Alfa Então eu acabo nem tendo Alfa e StatTrek Mas o restante das skins Eu gosto Porque marca minhas kills Marca cada kill Que eu fiz Tá ligado Então eu acho muito Muito interessante Enquanto se você tem muita kill O povo olha e fala Caralho Tem muita kill Não sei o que Se você joga bem O povo já vai ver e tal Então eu acho muito Muito legal a skin StatTrek Bom galera Essa é a recomendação De M4 Que eu passo pra vocês Que é M4 Que eu lembro Que tinha um amigo meu Que era apaixonado Desse M4 Eu só falava dela Ela achava essa skin Muito, muito bonita E é isso Então fica de dica pra vocês Esse M4 Ou a Daime malvada Que é aquela vermelhinha Que tá no meu inventário Inclusive eu já tô enjoado dela E bom galera Como tá na moda Jogar de P2000 Então eu também selecionei A P2000 aqui pra vocês E pra quem achou Que não ia ter skin nova P2000 mais recente do CSGO Acabei colocando ela aqui No canal No vídeo Porque é uma P2000 galera Que eu curti muito Eu já vi gente jogando com ela Tipo eu assisti Play Gente jogando com essa P2000 E sinceramente Eu achei ela muito legal galera Tipo eu curti muito Ela Achei ela apenas Muito diferenciada Tá ligado Tipo com esses detalhes dela Meio colorido e tal Achei muito diferenciado Sem falar que Eu uso pattern dela Que varia muito galera Tipo trevo de quatro folhas Então se você escolher uma Que tem um trevo Vai ficar muito, muito legal Vai parecer um adesivo De um trevo Então fica a dica Para vocês Bom galera CZ CZ tem a rubra Uma CZ que eu acho Muito, muito legal Inclusive eu sou fã de CZ galera Sempre gostei de jogar muito de CZ E tipo assim Pra mim CZ é uma arma Muito, muito boa Pra quem sabe jogar galera Tipo CZ é GG Tipo se você estiver de perto Se o cara estiver rushando aqui Se você souber jogar Se sua mira estiver na cabeça e tal Se o cara estiver rushando Você leva no mínimo uns dois De CZ Porque o spray dela é muito rápido Ou seja As balas dela saem muito rápido Então se você for bom É GG E por último galera Pra encerrar o vídeo Com chave de uva Resolvi colocar esse M4-1 aqui Vidro chumbado M4-1 que eu acho muito, muito legal Stat track custa cerca de R$63 galera Mas fica a critério de vocês Escolher A4 ou A1 Muita gente tá jogando de A1 Então eu resolvi colocar essa Que é muito, muito bonita Muita gente gosta de M4 E acha ela muito linda Então galera É a dica que eu dou pra vocês De M4-1 e de M4-4 Como vocês viram a anterior Mas bom galera Não tem muito mais o que falar As skins são bonitas Põe meu inventário Que eu montaria fácil pra mim Que eu teria fácil pra mim Inclusive muitas skins desse inventário Eu tenho no meu inventário Então não é à toa Que eu montei esse inventário De acordo com as skins Que eu gosto, claro De acordo com o gosto Da galera que eu vejo Jogando competição Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Esse inventário ficou muito legal Eu particularmente gostei muito E bom galera Se você gostou Deixa um comentário Comenta alguma coisa Pro próximo vídeo Alguma sugestão Qualquer coisa Que eu tô gostando muito De ler os comentários de vocês Isso me motiva muito Eu acho muito bacana Que vocês estão interagindo No chat e tudo mais Isso é muito, muito foda Da parte de vocês E muito obrigado galera Por cada pessoa que se inscreve Por cada pessoa que me assiste É nóis Valeu Falou Fui